Eu peguei muitas vezes para responder a questões e uma questão que aparece muito frequentemente, até mais do que uma questão, é mesmo uma afirmação que os doentes muitas vezes nos trazem à consulta, é se os antibióticos estragam os dentes. De facto, os pacientes muitas vezes entram-nos na consulta e dizem-nos, ah, eu até tinha bons dentes, mas tomei muitos antibióticos e fiquei com os dentes todos estragados e aquilo que eu pretendo hoje é trazer, enfim, alguma clarificação sobre esta afirmação, se tem algum fundamento, se não tem, se isto acontece ou não acontece na realidade. E efetivamente, se nós formos buscar uma base de dados de artigos científicos tipo Medline e fizermos a palavra antibióticos, acontecem-nos dezenas de milhares de artigos sobre a antibioterapia e efetivamente é mais um mito que os pacientes muitas vezes nos trazem porque efetivamente a antibioterapia, não há qualquer evidência científica de que a antibioterapia provoque alterações da formação dos dentes ou enfraqueça sequer dos dentes. No entanto, existem algumas interações entre alguns tipos de antibióticos e o tecido dentário, que são aspectos diferentes e que se manifestam sobretudo ao nível do pigmento acelumentário. Aí sim existe uma relação, está perfeitamente descrita, entre alguns tipos de antibióticos e alguns tipos de alterações morfológicas que aparecem nos tecidos dentários. Nomeadamente, com a utilização de um tipo particular de antibióticos, uma classe de antibióticos, que são as tetraciclinas, que têm muita afinidade para o cálcio e, portanto, para que se forem tomadas ou para uma mulher gestante ou para qualquer pessoa, em idade ou na altura da formação dos dentes, estas moléculas vão se incorporar nos tecidos dentários em formação e vão produzir uma alteração de coloração. São moléculas cíclicas, muito coradas e que vão produzir uma alteração de coloração. A alteração é essa de coloração que se agrava por um mecanismo de oxidação com a radiação ultravioleta ou mesmo com a radiação luminosa. O elemento resultante é o aparecimento de um tipo de pigmentação que é extremamente variável, pode ir de várias bandas de cores diferentes, amareladas, acastanhadas, azuladas, que justamente afetam mais as faces visíveis dos dentes anteriores e podem ser mais ou menos graves, mais ou menos acentuadas, mais ou menos perceptivas. Hoje começamos mesmo a pensar que há algumas classes tetraciclinas que hoje ainda são utilizadas, por exemplo, nomeadamente para o tratamento do acno com a minociclina ou para a queda do cabelo, que mesmo em tecidos dentários que já estejam reformados podem fazer com uma utilização prolongada e emergir algum tipo de pigmentação, sobretudo do tipo acastanhado. Depois existem várias formas de tratar esta pigmentação, pode ser com branqueamento de forma muito prolongada, com tratamentos muito prolongados de branqueamento dentário, normalmente com duração de meses ao contrário da duração de semanas que fazemos no branqueamento convencional, ou então com dispositivos do tipo facetas ou do tipo cerâmico, enfim, e que requerem depois uma avaliação mais prolongada. Mas é apenas esta. Começa agora também a existirem alguns artigos que levantam um pouco a ideia de que a utilização de alguns antibióticos de penicilina e amoxicilina podem estar ligados ao aparecimento de uma patologia que é recente, ou cujo diagnóstico é recente, que é a hipomineralização dos melares de cílios em crianças, portanto, dentes de leite de cílios que aparecem hipomineralizados. Mas não existe nada definitivo sobre isto, é apenas ainda, enfim, uma percepção ligeira que carece de verificação experimental e de uma base científica que seja alargada e que seja sólida, portanto podemos dizer que assim aconteça. Portanto, sem ser este aspecto, os antibióticos são perfeitamente inocuos para os estudiantários. O cuidado com a utilização de antibióticos deve ser, com a pressão que estes exercem, na emergência de resistências bacterianas à antibiótica. Portanto, nós devemos fazer, nós que passamos antibióticos devemos fazê-lo de forma criteriosa, consciente, responsável e apenas quando é necessário, porque sobre o meio ambiente pressionamos a emergência de resistências bacterianas e que mais tarde, quando precisamos realmente de cada vez mais das antibióticas, elas podem depois não funcionar. Sem ser isto, portanto, é mais um mito que os pacientes têm e que nos trazem e que eu acho que importa desmistificar. Espero ter sido claro e até à próxima. Saudações a todos. Saudações a todos o que vocês vão fazer a Fear of the Relax. Todais. Saudações a todos os agentes têm! Para todos os agentes têm e Bachelor dassen² России praары. Professora B verloren aqui.